Aí é o seguinte, e a gente, a nossa obrigação, sempre tentar ao máximo responder. Muitas vezes a gente não responde na hora, porque não dá. Graças a Deus é muito comentário e muita pergunta. Mas, pra quem faz, agora tem o frio, e pra quem faz chocolate quente, é uma ótima dica pra dar uma textura diferente no chocolate, certo, Rê? Isso, nossa, e fica tão gostoso. Posso fazer nessa panela aqui? É, pra isso mesmo. É, então vamos ligar aqui, ó. Tem mais pasta de amendoim. Eu prefiro colocar leite integral, mas se você não tiver, não tem problema. A medida, você vai fazendo aí na sua casa, e vai sentindo também, aqui a gente tem 400 ml de leite. Aí, olha só que legal essa receita. Pessoal, coloquei todo ele, tá? Isso. Aí é o seguinte, a gente tem o chocolate em barrinha. O chocolate em barra é legal pra fazer essa receita. Agora, se você quiser fazer com cacau em pó, enfim, você pode fazer também. Aí, a gente tem aqui, ó, meia xícara, raladinho. Vou colocar mais um pouquinho. Vou fazer um só, que é pra vocês verem a textura que fica. Vou colocar aqui, ó. Uma xícara, vai, vamos completar. Uma xícara de chocolate. Se você derreter só o chocolate no leite, ele não vai ficar tão espesso. Agora, com esse truque aqui, olha o que dá de diferença. Aqui, ó, só pra mostrar pra todo mundo em casa, olha que interessante. Desculpa, eu já recebi mensagem da dona, tanto da dona Márcia, quanto da dona Cláudia. Eu falo dona por respeito, deve ser mais jovem que eu. Ó, aqui é o seguinte. Eu tenho leite e tenho chocolate. Ele tá de uma textura legal? Tá. Ah, mas ele tá lisinho. E uma delas me falou que não queria, assim. Olha o que pode mudar. A pasta de amendoim, que também, quando a gente... O Renato já é mais novo também, mas... Nem pronto. É, mas assim, a pasta de amendoim dá um sabor bacana e dá uma textura aqui, né, Renato? Nossa, é muito gostoso. Não lembrou, por acaso, infância, porque eu comprava o potinho de manteiga, ficava bom. Eu achei interessante o que você falou agora aqui pra mim, porque... Por quê? Como essa pasta de amendoim tem as lisas e essa daqui tem pedaço. Tem pedacinho. Importante bater pra... Pra quem quiser tirar o pedacinho. Quem não quiser, acho que aí já tá bom, Renato. Só pra gente bater um pouquinho. Eu tô muito curioso pra experimentar esse chocolate quente, de verdade. Quando você não tá curioso, vai comer alguma coisa, Lucas? É, porque tem pasta de amendoim e eu acredito nunca ter tomado com pasta de amendoim. Que coisa, hein? Eu juro, agora eu preciso... Incrível, algum produto que você não comeu, Lucas? Tem. Eu estou na meta de experimentar tudo. Aliás, ó, o pessoal alogiou demais as suas outras imitações. Tá pensando uma legal pra quando a Raquel estiver aí hoje? Perfeito, perfeito. Olha a textura. Vou chamar a atenção sua. Ó, olha que bacana, ó. Olha a textura que fica. Então, ó. Olha como muda. Muda a textura. E eu não sei se o Stefano vai concordar comigo, mas aqui daria pra fazer uma calda de mais um pouquinho. Dá pra fazer uma calda, porque combina demais. O chocolate. Aliás, eu vou fazer... O Stefano é meu construtor. Vocês viram que eu tô perguntando tudo pra ele hoje, né? Tem que perguntar pros jovens. Pra você continuar fazendo sucesso, você não pode ficar parado no tempo. Obrigado, primo. Você tem que perguntar pro jovem. Senão, você para no tempo e para de fazer sucesso também. Edu, você vai querer cortar isso aqui? Que delícia. Ó. Que delícia. Eu acho que a gente tem que mostrar tudo. Se você faz alguma coisa e não mostra, eu acho que a gente tem que cortar, inclusive acho que a gente tem que comer. Eu acho, então. O que que é isso aqui, Rê? É chantilly se você quiser finalizar o chocolate quente. Ah, então. Que bonito isso. Que bonito, Rê. A Maria adora isso aqui, ó. Olha o chocolate e a textura, ó. Então, pra quem quer fazer e não quer colocar o amido, você pode fazer com a pasta de amendoim, ó. Boa, hein? Ó. Eu, eu não misturo uma coisa com a outra. Tipo, aqui o... O chantilly com o chocolate. É. Mas eu vou, vou experimentar. Ó. Experimentar com a colher até. Já vamos cortar isso daí, tá, Rê? Tá. Olha a textura que fica. É espetacular. Muito legal. Então, você quer fazer, ó, e não quer colocar amido, pode fazer que fica incrível, ó. Eu queria parabenizar, porque a mistura com a pasta de amendoim ficou... Sensacional. Ficou muito bom isso aqui. Eu não sei se isso já existe. Existe, é, Fernando? Mas foi a criação da cozinha. Eu não sei. A gente não pesquisou pra saber se existe, na verdade. Pode ser que exista, porque muitas coisas têm muita coincidência no ramo, né? Eu já fiz o sorvete assim. Lembra... Se você parar pra pensar, lembra um pouquinho, um sabor de chocolate com paçoca, por conta do amendoim. Exatamente. Exatamente. Essa mistura a gente já fez. Aqueles chocolates recheados de amendoim e doce de leite, lembra um pouco isso, né? Sim, sim. E aí